Pessoal, estou com um demo aqui também da Antmicro, que é uma empresa que fica aqui na Europa, eles fazem diversas customizações, tanto de hardware, quanto de software. Nesse demo aqui em específico, eles estão rolando o Android 7.1 e o Aparece TK1. Então, como vocês podem ver, está rodando aqui na tela. Se nós acessarmos aqui o menu, por exemplo, de configurações, está certo? Tem questão de display, notificações, volume, bastante coisa. Então, é isso aí. E o mais legal é que eles fazem todo o serviço de customização, né? Eles, além de oferecerem aí essa possibilidade, eles ajustam o projeto conforme as necessidades de cada cliente. Então, é isso aí.